Revoada me abraça e me chama pro mundão Larguei a vida de casa e quebrei seu coração Será morto na revolta, pra amarra o jovem piranha Que gosta de se mover com os amigos que espanham Pela cara da amiga, eu já sei que é do job Volta o WhatsApp do grande, com os bigode ela se envolve Joga no rosto e esporte, abre o tempo da poste Exibida a amostrada, gritando que o foco é o copo Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não faz TED, não faz DOC, só piques pra turbinada Agora bebe, fuma fode, com os aúda quebrada Que paga tantos por cento, derruba todas baladas Jornal, não pare sem esmarengo, nós deixa as nota na casa Que é macarrão carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é gente de fruta vermelha, tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista, nós dá tapa na sua cara Nós dá tapa na sua cara Nós não é bingo, porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é amigo porque nós tá chupataco Hoje cê vai fuder com o pôr de do cartão Clotando Troquei o dia pela noite pra fazer dinheiro Troquei aliança de ouro pra ser do bondão Ela sai-se lá pra saber quem vai sentar primeiro Toma furo meu taco firme que eu to joadão Chama as bebêsão na cavalona Da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amigas da zona Pra fudar e a começar Chama as bebêsão na cavalona Da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amigas da zona Pra fudar e a começar Grana, grana chama fama Fama chama mais mulher Posturado, tatuado, rica o que volta de ré Elas querem se aproximar Nosso bonde tá pesado Elas não gostam de tudo Que é os que tem o bolso forrado Nós não é amigo porque nós tá chupataco Hoje cê vai fuder com o pôr de do cartão Abre o seu coração por hoje Diz que trampa na noite Deu mó vontade de ir embora com você Baby, você mente bem mas sou vilão Sei que você não presta, eu vou fuder sem compaixão Várias doses de reinesse no meu pote Cercado de dinheiras, puta, amo os holofortes Linhas de frente ou corre quente E ela joga na cara Só joga pros coringa que tá contando a bagagem Drop, drop a banca seu silicone Só lhe colete seu mimo caro Senta vai safada, safa estelionatário Meu bonde maceta e come puta pra caralho Nós não é amigo porque nós tá chupataco Hoje cê vai fuder com o pôr de do cartão Nós não é amigo porque nós tá chupataco Hoje cê vai fuder com o pôr de do cartão Nós não é amigo porque nós tá chupataco Hoje cê vai fuder com o pôr de do cartão Eu não é amigo porque nós tá chupataco Eu não sou vendedor com o pôr de do cartão Eu não sou vendedor com o pôr de do cartão Mas não faz pede, não faz óque Só pedido pra turminar Agora bebe com uma foto Com os dauda quebrada Que paga tantos porcento Derruba toda balada Jordão Paris sem marém Nós deixamos a nossa na casa Quer macar ou caro ou nada? Pede que o bigode paga Que é motel que abre o tempo Eu te levo só safada Que é din de fruta mermeira Tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista Nós dá sopa nessa Pede que o bigode paga Que é motel que abre o tempo Você Island